Ok, há problemas no paraíso e nós precisamos falar um bocado dessa polêmica que está aí a circular nas redes sociais envolvendo o Jerilson Israel e a Heraldina Santos. O que fez todo esse rebuliço acontecer? Todo mundo sabe, todo mundo lembra de quando a Heraldina entrou na XB Label para ser propriamente influenciadora da produtora. Também fomos vendo um bocado como é que era o relacionamento dela com o ex-biboy, a.k.a. Mr. Ex-boyfriend de Jerilson Israel. Além de todo esse relacionamento que eles tinham de muita proximidade e tal, mas o objetivo da Heraldina também era ser cantora, algo que poucas pessoas sabiam, se calhar os mais próximos. Mas o que aconteceu? Segundo o povo Jerilson Israel, A própria Heraldina, quando manifestou o seu desejo de tornar-se cantora, foi submetida a um teste da produtora o qual ela não passou, o que fez com que fosse definido que ela continuaria apenas a ser influenciadora da produtora e não cantora. Mas o que que acontece? A menina Heraldina não estava muito satisfeita com a sua posição, preferiu por trás, por fora, escrever uma música, procurar alguém para fazer o beat e, segundo ela, ela faz uma música que não está propriamente ligada com a produtora, dizendo totalmente que a música é dela. No caso, que deixou também algo, o pessoal estufado, assustado, extremamente felizes também alguns, foi que ela lançou o single, a música Bom Dia, que supostamente, sendo que ela foi reprovada, que não dava para ser cantora, da produtora, como é que ela lançou um autêntico benga, que é o Bom Dia? Porque, não sei se é para uma surpresa, se é para que a música é mesmo boa, não tem como. E o pior, ou o melhor, é que essa música acabava por dar resposta a muitas outras músicas, ou aquela rixazinha virtual que ela tinha com algumas influenciadoras que também estavam a cantar. O que estava muito bem enquadrado era a música dela, que fazia conexão com essa rixa, que alimentava um bocado essa rixa digital, que é algo que explodiu a internet, muita gente gostou, foi muito partilhada e atingiu muitos números. Mas a realidade é que a produtora XB Label não gostou nada dessa jogada da Heraldina por ter feito a música, feito o videoclipe, que já agora o videoclipe está magnífico, está um estrondo, mas a produtora não gostou. E na pessoa do seu presidente, XB Boy, a.k.a. Jerusalém, foi retirada a música do YouTube. E a Heraldina ficou muito nervosa por essa jogada da produtora e principalmente pelo que aconteceu na pessoa do povo Jerusalém. O que gerou um grande terramoto no relacionamento entre os dois que foram nas redes sociais a se acusar, se chamar nome, não sei o que mais. A música foi tirada do YouTube. A Heraldina depois meteu no Facebook, não sei se meteu em outras plataformas, mas o XB Boy não quer que a Heraldina continue a colocar a música nas redes sociais e continua a dizer que a música foi feita dentro dos padrões da produtora e ela não pode continuar a meter a música no ar. Já no caso da Heraldina, a Heraldina continua a dizer que não tem nada a ver a música que ela fez com a produtora, sendo que ela não é cantora da produtora, mas sim uma influência e a música feita não teve nenhuma conexão direta com a produtora. Sinceramente, eu acho bem complicado alguém que, alguns meses atrás, estava ali, ah não, porque pai, não sei o quê, ainda estava a dar um milhão. Nesse exato momento, era o momento do próprio Jerilson tentar fazer aí uma jogada, não sei se também sou uma jogada demais, mas ele tentava fazer aí uma jogada para conseguir levantar um bocado mais a Heraldina, já que os bifes com as outras personalidades digitais aconteceram. E ela estava um bocado atrás. Com essa música, Bom Dia, ela conseguiu se equiparar. Todo mundo conseguiu entender que a Heraldina canta. E canta muito bem. Muita gente até estava a pedir outros projetos, outros projetos até mais ambiciosos. Então, por que não não apostar, não avançar nessa cena? O que aconteceu? Qual é a visão do Jerilson? Será que esse problema no Paraíso acabou com a relação que os dois tinham? Será que a Heraldina agora vai sair da XB Label? Visto que ela já disse que a música é dela, não é de ninguém mais. Então, nós não sabemos o que vai acontecer, se o problema será escalonado a nível mais alto. mas deixa aqui nos comentários o que é que você acha. Você acha que a Heraldina fez bem? Ou você acha que o Jerilson Israel fez melhor ainda ou fez pior ainda? Deixa aqui nos comentários. Vamos continuar a debater sobre esse grande assunto. Não sei se é tão grande assim. Tchau.